É, guys, fazia tempo que eu não pensava que isso iria acontecer igual aconteceu tempos atrás, mas o Bloxfruits caiu. Mano, eu tô basicamente virado a madrugada inteira, agora são 8 e 4 da manhã pra poder gravar o vídeo pra vocês. Então dê valor a isso, porque, velho, a gente se dedica demais por vocês e pra vocês. E bom, família, hoje eu tô aqui pra revelar um dos maiores segredos que eu queria revelar, tá? E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, jogo aberto, convencer aqui, ó, colocar os pingos no i. Eu tô sofrendo bastante, família, tô sofrendo pra caramba, velho. E você deve estar se perguntando, João, por que você tá sofrendo, meu filho? O que que te aflinge? Bom, gente, é o seguinte, mano, vamos lá. Eu basicamente perdi as minhas ajudas, perdi os meus companheiros, perdi os meus aliados, perdi os meus amigos. Vamos lá, Nicolino, Nicolas, acabou perdendo o computador e foi de F e agora Nicolino está sem o computador dele. Então, infelizmente, Nicolino não está mais aqui pra me ajudar no servidor. Nicolino não está mais entre a gente. A gente tá tentando ver aí se ele consegue um computador, vamos ver o que que acontece aí se a gente consegue desenrolar alguma coisa, né, mano? Vamos ver se a gente consegue ajudar o Nicolino de alguma forma, né? E acredito que logo, logo ele tá de volta. Então, mano, vamos esperar e aguardar. E Laurinha, mano, Laurinha já tá mais pra lá do que pra cá, né, mano? Laurinha falou, tipo assim, ah, eu vou ficar virado com você e tal. Tá no 15º sono, tá bom? Então, assim, né, mano? Estou abandonado? Estou largando as traças? Brincadeira, mano. Mas é o seguinte, família, antes, né, antes, eu tinha uma galerinha que eu tenho adicionada, né, como amigos, que eles sempre entravam aqui no servidor, só que, tipo assim, chegou de um tempo pra cá, essa galerinha que entrava, não entra mais, né? Acho que, tipo assim, com o tempo foi parando de jogar o Blocks Fruits, às vezes eles já fazem tudo, né, porque, né, ou às vezes eles se sentem um pouco acanhados de entrar aqui, mas, basicamente, eu não tenho mais ajuda. Ninguém entra mais aqui e me ajuda. Então, tipo assim, fica muito difícil eu fazer tudo, desde uma ride, desde uma qualquer coisa. Sempre tá ficando, cada dia que passa, fica mais difícil, mais complicado, pelo fato de não ter essa pessoa pra poder me ajudar. Então, hoje, eu vou revelar um dos maiores segredos que é que esconde, que é que habita. Eu vou disponibilizar o meu servidor pra vocês. É, exatamente, aí na descrição, tá o meu servidor, que você pode entrar aqui e me ajudar. Eu vou deixar o servidor aberto aí pra rapaziada. E, mano, pra vocês me ajudarem, pra gente se ajudar em questões de fruta, em questões de tudo, mano. Tudo que a gente precisar de ajuda, a gente vai tentar, obviamente, ajudar um ao outro, né, mano? Essa é a minha ideia e espero que isso funcione, né, mano? Que, tipo assim, o pessoal realmente queira se ajudar. Não só fique de conversa, não. Porque, simplesmente, mano, eu até hoje não consegui derrotar o Katakuri. Tô querendo derrotar o Katakuri. Cara, parece que é uma coisa do destino. Toda vez que é pra mim, quase conseguir, eu não consigo, velho. É impressionante. Nossa Senhora. Já foi. Já foi. Derrotei mais um Urban. E assim a gente vai indo, mano. Vai indo. Logo, logo eu consigo arrancar a espada. Mas, assim, eu quero que vocês me ajudem nessa nova missão. Eu quero que vocês estejam comigo e, obviamente, mais fortes do que nunca, tá, família? Quero que todo mundo se respeite aqui dentro do servidor e espero que eu não venha a me arrepender de fazer isso, tá? Um dos grandes problemas que acontece é que, infelizmente, o servidor só pode entrar 12 pessoas, né? Na verdade, ele pode entrar 36. Como assim 36, João? Eu vou te explicar. Calma lá. Pode entrar 12 no primeiro mundo, 12 no segundo mundo e 12 no terceiro. Totalizando aí 36 jogadores. Então, é a quantidade de pessoas que podem entrar no servidor. Só que, por exemplo, eu, se tiver lotado o terceiro mundo, eu não vou conseguir entrar. Eu não vou poder me juntar a vocês porque, mano, já tá cheio ali, tá ligado? Então, tipo assim, o servidor não vai deixar eu entrar. Então, assim, se o servidor começar a estar cheio e eu não conseguir entrar, assim, né? Tipo, é meio irônico, né? Mas, assim, o que eu mais preciso agora exatamente de vocês é que vocês se respeitem, é que vocês não saiam brigando uns aos outros, né, mano? E que, assim, a gente consiga fazer as coisas acontecer. Você derrotou 13, falta 17. Porque, mano, tipo assim, eu quero muito, real, 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 real de tudo mesmo. Eu quero muito, muito derrotar o Katakuri. Eu não derrotei, cara. Desde quando, tipo assim, atualizou, eu não pude derrotar. Não consegui derrotar. Por quê? Porque não me surgiu a oportunidade. E a única vez que ia me surgir a oportunidade, a minha internet teve o problema. Eu fiquei muito triste com aquilo. Seria a primeira vez que eu iria poder tentar, pelo menos, enfrentar ele. Porque, pra quem não sabe, mano, pra você enfrentar o Katakuri, é simples e difícil ao mesmo tempo. Até porque, tipo assim, não tem muito o que se fazer e, ao mesmo tempo, tem muito a se fazer. Você vai entender. Deixa eu ir lá pra ilha da... Do... Eu acho que ali é a ilha do Bolo. Que ilha é aquela? É que... Não, ali eu sei que é a ilha da Big Mó e a ilha do sorvete. É a ilha do sorvete, né? Aquilo ali onde ela tá um sorvetonis. Ali onde ela tá um sorvetonho. É um negócio... Tipo assim, mano. Pior que é, tipo, uma taça com duas bolonas de sorvete, velho. Pagulho louco. Aqui é a ilha do amendoim. Tipo, só tem coisa de comida, né? Mar de guloseimas. Tá aí. Então, mas o que que acontece? Pra você derrotar o Katakuri, o Katakuri, ele é um boss ride. O que significa ser um boss ride? Que ele não vai estar spawnado. Tipo assim, vai passar um tempo e ele vai spawnar. Ó, você tem que fazer algo pra que ele apareça. Então, tipo assim, esse NPC aqui, ele conta pra gente quantas, como que faz pra, né, invocar. E o que que ele fala aqui pra gente? Ele fala que falta 500. Que eu tenho que derrotar 500 inimigos. É, eu tenho que derrotar 500 inimigos, qualquer inimigo dessa ilha, pra poder, é... tá enfrentando o Katakuri. Então, tipo assim, vocês vão ver, eu vou derrotar esse aqui, ó. Sobe. 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 Ó, e daí, vocês vão ver, ó. Derrotei um, vim aqui, vou falar com ele, 499. Eu não sei se derrotando de outra ilha funciona, tipo, das ilhas aqui ao redor, mas eu sei que qualquer um que a gente derrotar daqui, ó, vai funcionar. A gente sempre, tipo assim, então, cara, é uma boa quando você vem upar pro último mundo, ficar de olho ali. Obviamente que tem como eu entrar em alguns servidores e ver se a rapaziada já tá ali, tipo assim, é... derrotando. Eu posso até tentar fazer esse teste e ver se eu vou conseguir derrotar o Katakuri, mas, cara, obviamente eu quero pedir ajuda de vocês. É... E, mano, se vocês puderem me ajudar e a gente chegar nessa missão, conseguir derrotar esse bichano, vai ser do caramba, principalmente pra eu tá junto com vocês aqui. Inclusive tem... Eu peguei uma fruta nova hoje que eu fiquei feliz. Eu peguei string. É... Mas assim, não fiquei tão feliz contra a Doug. A Doug, eu tenho um negocinho guardadinho pra ela. Não é o momento ainda de eu comê-la, né? Eu vou comê-la, mas ainda não é o momento. Mas eu vou comê-la. E, ah, vocês viram ali, né, que eu derrotei alguns outros NPCs. Acho que foi uns quatro, uns dois diferentes. Vamos ver aqui, ó. Tá faltando mais... Tá faltando 496. Tipo assim, mano, demora. Isso não é uma coisa rápida. Eu acho que pra gente conseguir voltar... Eu vou invocar o Katakuri. Depende de quantas pessoas virem ajudar. Mas, por exemplo, eu acho que se for só eu ali, eu vou uma média de uma hora. Porque, pô, pra derrotar 500 inimigos, vamos supor que a gente derrote um por minuto. Nossa, um por minuto não. É muito tempo. Mas, tipo, a cada 10 minutos, eu derrotei 100, tá ligado? Aí, né, mano, até com 50 minutos a gente consegue. Se for essa lógica, né? Mas, assim, não sei se realmente isso dá pra acontecer. Tipo, é 10 inimigos por minuto. Né? Isso aí não rola. Já sei que não rola. Demora um pouquinho mais. Mas, assim, aguardo vocês. Está revelado. Está aí na descrição. Caso eu não tenha colocado, mano, por favor, me lembre, me mandem mensagens, porque eu gosto de colocar no comentário e, às vezes, o vídeo, tipo, pra poder comentar, o vídeo precisa sair. Então, assim, às vezes a gente não consegue comentar antes. É, então, assim, né, vamos ver. Se não tiver no comentário, está na descrição. Se não tiver na descrição, está no comentário. Olhe nos dois. Venha fazer parte aqui. Venha jogar comigo. E vamos ver o que vai acontecer. Estou com saudade de vocês. Estou muito ansioso pra abrir o servidor novamente e ver como vocês vão se sair, como que vão ser as coisas. Espero que a gente tenha muitos momentos felizes e que, mano, a gente consiga derrotar esse catacune. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. E tchau!